São os meus convidados que vão cantar, que vão interpretar algumas canções, né, do Tião Carreiro e Pardinho. Já estão preparados, né, meninos? Certinho, né? Tá no jeitinho. Uma salva de palmas aos convidados. Já já eu volto pra lá com vocês. É que eu vi que chegaram também os objetos do Tião. E a filha do Tião, Alexia Carreiro, também já está aqui no programa, né, Alexia? Já estou à porta. Tudo bem? Muito bom dia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Prazer em revê-la. Tudo certinho, graças a Deus. Oi, pessoal. É um prazer, viu, estar aqui com vocês hoje, nesse programa que hoje representa, né? Eu acho que é o único, né, assim, você e a Mariângela, né? Nós estamos aí, segurando a bandeira. Representando a música raiz e a cultura caipira, né? Se o seu pai, ele fosse vivo e o convidasse pra vir cantar, ele viria aqui? Sim, com certeza. Ele viria? Ele não é. Ele já negou convites de cantar em programas que não eram sertanejos. Tinha que ser programa raiz. Tinha que ser programa. A Inesita, por exemplo... Ele vivia lá. Isso. A Inesita, ele ia... Ia sempre. Ia sempre. E na Globo, ele chegou aí, na Record, em programas voltados à música raiz. Isso, a música sertaneja. Então, o programa tinha que ter cheiro de terra pra ele. Isso. Se não tivesse, ele teve convites, assim, que às vezes a própria gravadora, ela exige que o artista participe de outros programas. Mas ele não ia. Se não fosse de música raiz, voltado... Ele teve na Globo, na Record. Mas vocês podem assistir no YouTube, que tem vídeos. Todos eles voltados. Ele não participava de programas que não fossem ligados à música raiz. Estamos sertanejando. Olha, os objetos já estão aqui. Não tem como, né, gente? Olha pro chapéu, é a cara do Tião. Olha, olha aqui. E tem o autógrafo dele aí dentro, viu? E ele tá autografado. Esse chapéu é o estilo que o Tião gostava de usar, né? É. E ele só que... A copa mais alta aqui, né? Ele dá a copa mais alta. A gente... Essa bandana aqui, ela é um pouco mais espessa, né? Isso. Tem essa... A cordinha. Isso. Enroscou ali, a cordinha pra... E olha o autógrafo. Não sei se dá pra pegar aqui. Aqui dentro tem... Aqui, 6 do 7 de 89. É isso? É o autógrafo dele? Eu não sei se consegue pegar dentro do chapéu, gente. Mas lá dentro do chapéu, lá na... Assinatura. Tem um autógrafo. Tem uma assinatura do Tião Carreiro, né? E a data que ele assinou. Foi em 1980. Isso tem muitos anos. É. 30. Muitos anos. 89. Acho que quase 35. 34 anos, né? Mais ou menos. Por aí. É o chapéu da Cury, rapaz. Isso. Olha que interessante. Esse é o chapéu que o Tião Carreiro usou. Então, na década de 80, o Tião usava esse chapéu. Ele fez alguns shows, participou de alguns programas. Sim, capa de disco. Inclusive, eu estava falando com o rapaz da produção, esse lenço aqui também. Esse lenço. Ele... Não sei se vocês observam. Dá uma emoção na gente poder ver de perto. Nas capas de disco, ele com o lencinho amarrado no pescoço. Sim, tem vários discos. E esse aqui é... Esse aqui participou de uma... De uma capa de um disco que eu não me lembro o nome. Se o pessoal que está em casa tiver a oportunidade de ver, manda para a gente aqui na rede social da Terra da Padroeira... Isso. ...o nome do LP que ele gravou. Gente... Tem muitos anos, né? Acho que uns 40 anos. A gente sente... Tem uma emoção. É algo diferente quando você toca num objeto que pertenceu a alguém. Que tem uma história. Que tem uma história que você respeita. Que você conhece a história. Que você sabe que ele fez algo que foi diferente. Que ele foi diferença. Que permanece vivo até hoje, né? Exatamente. São 31 anos do falecimento dele. E ele continua mais vivo do que nunca em nossa memória. Isso. Nós fizemos uma homenagem no Instagram. E eu nem combinei nada com os seguidores. Porque normalmente eu combino, falo alguma coisa para mandar vídeo e tudo. Não, espontaneamente começou a chegar vídeo. O pessoal ajudou. A dupla César e Mococa que está aqui também participou das homenagens. O pessoal grava vídeo e manda para mim postar. Você achou a foto, Pedro? Então é muito bacana. A nossa produção acho que encontrou a foto. É? Vou dividir tela. Coloca na tela para a gente ver a foto. Olha lá. É esse lenço aqui. Olha lá. Olha aí. É esse lenço que ele está ali. Olha o bigodão do Tião. Isso. E o lenço amarelo. Ali está no paraíso. E o lenço amarelo, de acordo aqui com a Alexia. Alexia Carreiro. Esse aqui. É o mesmo lenço e era um dos preferidos. Isso. Um dos preferidos do Tião Carreiro. Ele tinha vários, né? Que ele deixava para tirar as fotos. Eu não sei como é que usa, mas eu queria usar. Olha. Tônio, é o seguinte. Eu tenho a viola, mas a viola eu não vou mostrar agora. Tá bom. Vou guardar para mais tarde. Eu vou dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Está aberta? Isso. Ele tocou com essa viola? Sim. Ele gravou com essa viola. É uma viola de estúdio. Mas ela está muito nova. É. Então, depois eu vou falar sobre isso. O carinho que ele tinha com o instrumento, né? Nossa. Ele era muito carinhoso, cuidadoso, com... É impressionante. Levava muito a sério a profissão. A viola está nova. Está zero. É cuidado, né? A viola está bem cuidada. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar a viola depois. E temos os convidados que vão cantar também. Estão todos emocionados olhando aqui os objetos. A gente fica arrepiado. Essa sensação... É a mesma que eu estou sentindo? É a mesma. Você está sentindo isso também? Porque, creio eu, tudo no mundo é energia. Eu tenho certeza que a energia deve estar presente nos instrumentos, nas roupas, nos objetos. Com certeza. É impressionante. É por isso que eu acho que a gente sente toda essa vibração, essa energia positiva. E o César... É César de Mocó que é o nome da dupla, né? Quem é o César? Eu sou o César. Você é o César. César, você que tem uma tatuagem do Tião... Eu completei a tatuagem. Nessa câmera. Nessa câmera. Você tatuou o Tião Carreiro. E o Pardinho. E o Pardinho também. Ó, gostei. Você fez homenagem à dupla Tião Carreiro e Pardinho, já que você é violeiro e fã da dupla, né? Tião Carreiro e o Pardinho aqui embaixo. Ficou bem bacana. E as duas tatuagens ficaram muito lindas. O rapaz que fez é um artista, hein? Ficou muito bom. Uma salva de palmas, gente. Uma salva de palmas. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu fiquei muito impressionado. Pode sentar, Alexa. Deixa eu sentar quietinho pra você. Eu fiquei muito impressionado com os objetos do Tião Carreiro. A viola vamos mostrar daqui a pouquinho. Vou guardar aqui mais um pouquinho. Fazer mais um suspense. Eita, nós. Quanta saudade. A gente viu o Tião com algumas parcerias. Porque houve algumas separações. Algumas e várias separações. E várias voltas. Mas parece que um não vivia sem o outro. É assim. Separava, voltava. Inclusive, essa é uma pergunta que no Instagram direto, pessoal. Essa semana colocaram um vídeo. Assim que meu pai não se dava. Até falaram que meu pai era evangélico e separou do Pardinho porque ele era católico. Não tem nada a ver isso, gente. É história. Isso são balelas. São o tal do fake news. Fake news. Mas eu sei de uma história do Tião Carreiro que eu acho que é verídica. Vamos ver. Porque eu acredito que a sua mãe deva ter contado para a madrinha Aurora. E você vai me dizer se é verdade. O seu pai, ele tinha um Opala. Gostava de um Opala. Sim. Então, a primeira situação é verdadeira. E quando o seu pai recebia o cachê dos shows, e para não ser roubado, para não perder o dinheiro, ele guardava dentro da calota do Opala. Sim. É verdade? É verdade. História verídica. Ele tirava a calota, porque a calota, eu acredito, é daquelas redondinhas. É, aquele opalão antigo, né? Aí ele tirava a calota e guardava o dinheiro dentro da calota e voltava a calota lá no aro, na roda. Ali, quem que descobriu? Ele chegou a ser assaltado uma vez na Avenida Cruzeiro do Sul. Colocaram uma faca assim pelo vidro, você entendeu? Ele chegou em casa, nossa, super nervoso. Está vendo? Então, a minha história é verdadeira. É verdadeira, verídica, verídica. A outra pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte. E ela era rodada, né? Essa aqui a produção pediu para fazer para você, ó. Deixa eu ver aqui. A pergunta. Vou deixar a pergunta no ar e vou lá para fazer o merchan e volto para você responder depois. O pai João, saudade... Esse é o nome de músicas, tá? Nome de músicas. Música, pai João, saudade. Boiada Cuiabana, boi soberano. Era uma das preferidas do Tião Carreiro? Sim. Responde depois. Já respondi. Eu quero você responder depois. Mas vou perguntar o porquê. Tem porquê. Depois, tá bom? Depois você responde o porquê. Quem tem mulher que namora, quem tem burra empacador. É, Alexia. Eu falei de algumas canções. Eu perguntei se eram as preferidas do seu pai. Você já respondeu que sim. E eu devolvo a pergunta. Por que que essas canções? Pai João, saudade. Boiada Cuiabana e Boi Soberano eram as preferidas. Na verdade, eu não sei bem porquê. Mas que é todo show. Eu acho que é o público que pede. Acaba direcionando o artista, né? Gosta daquela canção. Então você acredita que pelo público, então? Eu acredito que sim, né? Ele tinha uma preferência por essas canções. Porque não podia faltar. Não. Pai João, saudade. E se o público escolheu essas canções. E então ele estava de acordo. E também é porque... Cada música, na verdade, é um filho que a gente tem. Não sei se você sabe disso. Tem músicas que o pessoal pede. Mas faz muito tempo que ele não canta. Então, às vezes, nem lembra a letra. É. Você entendeu? É. Então, ele falava. Tem gravações aí que ele falava. Ah, essa eu não lembro muito bem. Não estou lembrando a letra. São muitas letras também, né? Isso. São muitas. Naquela época, não tinha celular para ajudar, né, gente? Tinha que guardar tudo aqui, ó. Meu pai não chegou a ver esse celular nem CD. E agora eu vou pedir o seguinte. Um popurri de modas do Tião Carreiro e Pardinho. A dupla César e Mococa. Deixa a viola chorar, meus amigos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, vocês. Bom dia, do César e do Mococa. Repita essa viola, César. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu disse de lá não caio Levanto de madrugada E bebo pingo de orvalho, choro a viola Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês na sua nova empreitada Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada Morro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta Quem fugiu de carnivete e foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na galeta Quem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Tanto duro na maleta A coisa tá feia A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Viola, minha viola, cavaleite do pau preto Morro com você nos braços e joelhos, lhe prometo Viola, minha viola, de jacaranda e canela Alegria na tristeza, vivo abraçado nela Essa viola divina, eu ganho a vida com ela Outra irmão, gostei, gostei, gostei desse repertório Bom demais, gente E a viola daqui a pouco eu vou Calma, daqui a pouco eu vou mostrar a viola Eu tô assim, ansioso pra mostrar essa viola O senhor também não vai mostrar Você tá doido pra dar com essa viola aí, né, pelo que eu tô vendo Não tiro o olho dela O que foi, então? Não vai mostrar? Cama? O senhor, a cama com as minhas lombricas Eu tava indo mesmo a hora, mas o diretor que falou daqui a pouco você mostra Põe a mão, você vê, olha a gente que tá sem mexer Ô luco, rapaz Você não é lombriga que tá aí dentro? É uma cascavel? Tá doido? Ai, gente São muitas histórias do Tião Muitas histórias E são histórias que às vezes não são contadas Não são reveladas É por isso que nós estamos aqui com a filha do Tião Carreiro Pra contar a história de Tião Carreiro e Pardim Não tem como falar de um sem falar de outro, né? Não tem jeito A história, a própria história já ligou os dois Ela mesma disse Kleber, eram idas e voltas Eles, eles separavam Depois já voltavam Enfim, e o povo, o público queria ver Junto a dupla Tião Carreiro e Pardim Então não tem como separar Aí a própria história os uniu É, Toy, vou matar a sua curiosidade agora Vamos abrir a viola Vamos abrir a viola Vamos abrir O que que é? Ah, não é agora Vou esperar mais um pouco Vou esperar mais um pouco Eu, 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 eu vou embora Ah, eu não conheço os perdas Dá pra dar uma hora na tripa aqui Alex até levantou Mas é doer É agora Mas é, é pra esperar mais um pouquinho Então, a gente quer falar Ah, vamos O que foi, Toy? A gente Tem, tem Ah, o programa O programa, o programa Fala aqui no microfone Tem três horas O programa Mas tá, fica pequeno Tá ficando pequeno É, porque eu tenho tanta coisa pra falar ainda Então, vamos adiantar o assunto Primeiro eu quero falar das suas redes sociais Porque eu vi que você falou que postou lá Isso Com seus seguidores e tudo mais Isso, olha Eu quero agradecer Inclusive eu vou aproveitar esse momento Pra agradecer todos os seguidores das redes sociais Porque a gente, o artista, né Ele, ele é artista para o público Porque sem o público, o que que é o artista? Nada E nós só temos a agradecer Porque eles que colaboram comigo Eu não tenho muita gente que trabalha pra mim, nada Então, eu conto com a colaboração dos fãs, dos seguidores Mandam vídeos cantando O Mococa e o César e o Mococa São uma das duplas que colaboram com a gente Então, hoje eu quero aproveitar esse momento Pra agradecer Vou falar das redes sociais O Igor Januário Que é de Inácio Holândia É, Goiás Que sempre tá colaborando Mandando vídeo Mandando coisas do meu pai mesmo Que ele garimpa por aí E manda pra mim Então, meu agradecimento a todos Quero E vou falar das minhas redes sociais agora Tem o site tioncarreiro.com.br Lá tem toda a história de discografia Quem quiser saber sobre ele Pode acessar esse site O YouTube Tioncarreiro Oficial Que tem vídeos da minha mãe Contando histórias Tem vídeos de artistas Que fizeram Cantaram lá E a gente gravou E fizeram uma parceria comigo E tem o Instagram Que agora o Instagram Loja Tioncarreiro O nome tá loja Mas em breve vai mudar Só Tioncarreiro É onde a gente tá colocando Toda a história dele No Instagram E tem o meu Alexia Tioncarreiro Alexia Carreiro Olha, eu já tô No embalo do Tioncarreiro É Alexia Carreiro Também Eu também já tenho Há muito tempo E tenho vários seguidores E lá Tudo que eu posto É relacionado Música Raiz E Tioncarreiro Então era isso Que eu ia falar Agora eu vou falar Sobre o museu Nós inauguramos o museu No início do ano Lá na cidade de Pardinho Inclusive eu quero falar Sobre o Chico Faleceu sábado passado E foi um dos idealizadores Do museu Então eu tô fazendo Um convite aqui pro Kleber Ir lá visitar o museu E fazer uma gravação Lá também pra mostrar Quem sabe Vou levar isso Na nossa reunião Ele vai estudar direitinho Se der certo E aqui também Da gente fazer um outro programa Com mais acervo Porque o tempo Às vezes não dá tempo É o que eu falei pra ele Três horas é pouco E aí nós vamos falar Da viola Já 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 Porque eu tenho que pedir A viola é o por último O Luiz, Miguel e Daniel Tão esperando pra cantar Então Eu também tô preocupada com ele Tão esperando pra cantar Daqui a pouco eles vieram de longe Pra cantar A moto do Tioncarreiro Aí eu não deixo vocês cantarem Fica chato pra mim Pra nós é uma emoção muito grande Fazer parte desse quadro Essa moto que vocês vão cantar agora É uma das minhas preferidas Porque ela A letra dessa música É maravilhosa Herói Sem medalha É com vocês Homenageando o Tioncarreiro de Pardinho Sou filho do interior Do grande estado mineiro Fui um herói sem medalha Na profissão de carreiro Puxando Puxando toras do mato Com doze poes pantaneiros Eu ajudei a desbravar Nosso sertão brasileiro Sem vaidade Sem vaidade Eu confesso Do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Veja bem como o destino Muda a vida de um homem Uma doença malvada Minha boiada consome Só ficou um boi mestiço Que chamava luz Por ser preto igual carvão Foi que lhe pus este nome Em pouco tempo depois Eu vendi aquele boi Pros filhos não passar fome Aborrecido com a sorte Dali resolvi mudar E numa cidade grande Com a família Com a família foi morar Por eu ser analfabeto Tive que me sujeitar Trabalhar num matadouro Para o pão poder ganhar Como eu era um homem forte No que abogado de corte Pros companheiros sangrar Veja bem a nossa vida Como muda de repente Eu que às vezes chorava Quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado Matar a reis inocentes Até que um dia o destino Me transformou novamente O boi da cor de carvão Pra morrer na minha mão Estava na minha frente Quando eu vi meu boi carreiro Não contive a emoção Meus olhos se encheram d'água Meu pranto caiu ao chão O boi me reconheceu E lambeu a minha mão Sem poder salvar a vida Do boi de estimação Pedi a conta e fui embora Desisti na mesma hora Dessa ingrata profissão Eita, nóis, hein? Rapaz, a Alexa comentou Ela falou Cantaram com sentimento E a música, a letra da música Exige esse sentimento Agora pensa vocês E se fosse eu na situação desse peão Faria a mesma coisa Embora o boi que você criou Com tanto carinho Que você pegava a espiga de milho E colocava lá na boca Pra ele comer Arrumava o farelo Como se fosse um cachorrinho Exato Não, mas o amor do animal É grande pra gente É demais Ele conhece a sua voz Ele conhece o seu cheiro Aí de repente você Tá diante do animal De estimação Pra você ter que sacar Não, eu não tenho coragem não Também não Não, eu não Eu ir embora também Pra mim não dá Não serve pra mim Essa profissão não serve pra mim Porque eu sou apaixonado Pelos animais Eu cuido bem dos animais Agora vocês cantaram Com sentimento Essa música aí Que foi penetrando Na alma da gente E eu fui vendo O boi ali na minha frente E eu fui As lágrimas começaram A vir aqui nos meus olhos Gente do céu Mas essa é a música sertaneja São histórias Que acontecem São histórias do cotidiano Da vida do sertanejo Já pensou Você ter que sacrificar O seu animal de estimação Ai, ai, ai Não dá não Vamos aplaudir Os nossos artistas Porque eles São ótimos São ótimos Servo e Mococco Vocês foram os primeiros Que eu encontrei na televisão Quando eu cheguei hoje Ah é? É, não foi? Quando eu cheguei Foram os primeiros que eu vi Eles estavam ali Tomando um cafezinho Se preparando, né? Pra cantar Isso E vocês são fãs do Tchão Carreiro Aqui, ó Demais Então, a tatuagem Tudo mais, né? E um adendo Temos muito orgulho De vir da terra Que Tchão Carreiro Registrou até a nossa arte Que era o berço de viajante Que é a Araçatuba A gente é da região de Araçatuba E temos muito orgulho disso De ser conterrâneo, né? Exatamente Mandar um abraço Pessoal que está assistindo em casa Toda a região de Araçatuba Meus familiares Meus tios Meus pais Tudo lá assistindo Gosta muito do seu programa Obrigado pela audiência E todos os fãs do Tchão Carreiro Obrigado pela audiência E somos fãs do Tchão mesmo Com muito carinho Agora tem boiada, Cuiabana? Boiada, Cuiabana Vamos lá Vou fazer essa morda aqui, ó Segura assim, ó Vou contar a minha vida Do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz Lá pro sertão de Mato Grosso Foi buscar uma boiada Isso foi no mês de agosto Meu patrão foi embarcado Na linha Sorocabana Capataz da comitiva Era o Juca Flor da Fama Foi tratado pra trazer Uma boiada coiabana No baio foi João Negrão No Tordilho Severino Zé Garcia no Alasão No Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro Quem puxava era o menino Eu saí de Lambari Na minha vestarroana Só depois de trinta dias Que cheguei aqui em Dauana Lá fiquei enamorado De uma válvada baiana Ao chegar em Campo Grande Num cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia Na mesa estava jogando Botei a mão na algebeira Dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer Pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela Vá bebendo, eu vou pagando Eu joguei nove partidas Meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo Vinha rompendo amanhã Aquela morena faceira Trigueira, cor de romã Solução do me dizia Muchacho, leva-me contigo Que darei todo o meu amor Todo o meu amor Todo o meu carinho Toda a minha vida E os boiadeiros do rancho Estavam prontos pra partida Numa roseira cheirosa Os passarinhos cantavam Minha besta roana Parece que adivinhava Que eu sozinho não partia Meu amor me acompanhava Eu parti de Campo Grande Com a boiada Cuiabana Meu amor veio na anca Da minha besta roana Hoje eu tenho quem me alegra Minha velha choupana E não conheço Eu tenho quem me alegra é cultura nacional, viu, Cleber? E internacional também, viu? Cultura nacional. Parabéns, vocês mandaram muito bem. Tchau Carreiro e Pardinho é cultura nacional com toda a verdade. Duas duplas muito boas. Excelentes, excelentes. Tem que também cantar moda de viola, viu? E vocês cantam. E cantaram com qualidade, não é mesmo? Sentimento. Dois amigos do Tchau... É verdade, tem que ter sentimento no coração, na música. Dois amigos do Tchau Carreiro e Pardinho também resolveram deixar uma mensagem. Vamos ver. Aqui é o Donizete, da dupla Divina e Donizete, os violeiros do Brasil. Pessoal, eu tô muito à vontade aqui pra falar um pouquinho dele. Falar bem rápido. O Tchau Carreiro, pra mim, foi um grande amigo, um parceiro, onde eu escrevi tantas canções e muito sucesso. E a gente fala uma coisa importante, eu falo, que tem o lado A e o lado B do Tchau Carreiro. O lado A é as canções. Todo mundo conhece ele cantando. O lado B é o lado família particular dele. Eu tive o prazer de estar nesse lado B. Aonde eu posso dizer pra vocês que ele é um homem honrado, foi um bom pai, bom marido, grande cantador. Um abração do Divino e o carinho aqui do Donizete. Convivi bastante com o Tchau Carreiro. Inclusive, por respeito a esse grande violeiro, nós fizemos no Especial Sertanejo a sala do Tchau Carreiro, onde cantavam os alunos e os professores a música verdadeiramente raiz, a música sertaneja raiz. Crepe de Oliveira e equipe, aquele abraço. Cabanão, mundão. Chegou o momento de eu mostrar a viola, que eu fiquei enrolando pra mostrar a viola. O Tchau Carreiro, vem cá, Toy, agora é a hora. Agora é verdade. Certeza? Certeza, vem me ajudar aqui. Vem cá, Alex, você nos ajuda. Eu tô até com medo de tocar na viola e arranhar, causar algum problema, então vou deixar pra você. Olha como é que tá bem cuidada, Toy. Tem até aqui um paninho aqui pra não deixar arranhar. Uma planelinha que ele ilustrava lá. Que linda. Essa é a mesma que ele usava? É a mesma planela desde quando ele nos deixou, do jeito que ele deixou, tá aqui. Tá aqui. Isso. Você vai poder tirar a viola aqui da casa? Pode, sim, porque eu quero falar sobre ela. Dá licença. Tira a viola. Ai, 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 ai. Que linda, não? Que lindo do céu. Ai, meu. É uma segóvia. A viola do Tião Carreiro, gente. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Uh, mais R. É relíquia demais. Meu Deus do céu. Toy, eu não acredito. Eu tô com a mão aqui na mesma viola que Tião Carreiro. Ô, Cleber, essa viola, ele usava ela em estúdio pra gravação. Ela é uma segóvia, é. Hoje em dia, a fábrica Rossini fabrica uma réplica pra pras pessoas que gostam, né, que admiram e querem adquirir. A Rossini tem uma que é réplica dessa. Eu levei até a fábrica e eles fizeram uma cópia e hoje eles vendem essa viola, que é baseada nessa daí. E leve, né? Tá vendo, gente, a história desta viola que acompanhou o Tião Carreiro, ele usava pra fazer... Ele mandou fazer a viola e o violão na Delvecchio, na época que ele usava, a fábrica era a Delvecchio. Uhum. Hoje não existe mais e é a Rossini que fabrica. Acho que ano aqui, mil... 83. 1986. 1986. 1986 foi a ano da fabricação dessa viola. Vai fazer quase 40 anos. Puxa vida, hein? Mais? 50 anos. 50 anos. 40 anos, Toi. É. Não? Faz as contas. 86. Ai, ai. 40 anos. Nossa, eu tô ficando... 38 anos que essa viola tem. Não, hein? Ah, não é verdade. Não foi na escola, né? Uma salva de palmas, Alexia. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu agradecer o Renan, meu filho, tá sentado ali com a namorada, a Kelly e um amigo da família, o Sérgio. Fica de pé, Renan. Deixa eu conhecer. Fica de pé, Renan. Aí, lá atrás. Ele é jovem. Vai, Sérgio, Kelly. Levanta os três. Isso, obrigado. De eles conhecerem. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado e parabéns por você continuar o legado do seu pai. Sim. Nos mostrar as relíquias, nos mostrar o valor. Isso. O ano que vem, no primeiro semestre, está programado o lançamento do livro. Se você quiser que a gente venha também mostrar o livro, fazer o lançamento aqui. Será um prazer. Salva de palmas. Obrigado, Alexia. Deus te abençoe. Obrigado, Alexia. Se o John estivesse vivo no dia 13 de dezembro, estaria completando 90 anos de idade. finalizamos o programa. Se o John estivesse vivo no dia 13 de dezembro, estaria completando 90 anos de idade. Se o John estivesse vivo no dia 13 de dezembro, estaria completando 90 anos de idade. Vai com Deus, sejas feliz com o Teu amar. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por Te amar. ... ... ... ...